Quando você cria algo pra cliente que vai mudar essa impressão de uma pessoa mais pequenininha e vai colocar algo mais poderoso, que vai impactar, que vai empoderar essa mulher, ela vai conseguir, cara, estimular mais aquilo que ela faz. Eu vou na entrevista de emprego de uma forma mais retraída, eu não vou conseguir manifestar. Agora, quando eu vejo que eu tô mais, eu tô cheia, meu visual tá legal, a minha parte sentimental tá mais forte, né? Não tá tão pequenininha, tá mais a flor da pele, eu consigo mais coisa. Então isso é muito importante, então o visagismo ele faz isso, cara, ele trabalha literalmente de dentro pra fora. Por isso que eu falo muito nos meus cursos que visagismo não é só técnica.